E aí, torcida Tricolor! Estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense. Como é que você está, meus amigos? Tudo bem? Que bom! Vamos falar de Fluminense aqui. Nós temos uma notícia muito importante. Fluminense já tem um acordo verbal para o ano que vem. E também nós vamos falar aqui sobre a lateral esquerda do Fluminense e os nomes que interessam ao Fluminense. E a pergunta é qual seria a melhor escolha, né? Vamos aqui. Que eu vou te mostrar as opções, pelo menos até agora, né? Podem surgir opções de acordo com o ano, foca a banda e tal. Olha só, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, recadinho rápido para você. Ative o sininho Tricolor também para todas as notificações. Belezinha? Já viu o que eu tô de blusa aqui, porque o negócio já começou a ficar antes. Três óbitos, né, meu irmão? Três óbitos. E, queridos, você que pode, clica nesse like aí e ajuda a gente. O like é sempre muito bem-vindo e, de fato, nos ajuda de forma incrível. Então, é isso. Obrigado a todos vocês. Sempre clique no like quando puderem. Bom, estamos de volta aqui para falar de Fluminense. E, primeiro de tudo, nós vamos falar da lateral esquerda do Flusão. Antes de falar do acerto verbal do Fluminense, vamos falar do Fluminense em relação à lateral esquerda. Existe um problema no Fluminense há anos, tá? Eu acho que não é só agora. E já tem muito tempo aí que nós estamos tentando resolver esse problema da lateral esquerda do nosso querido Flusão. E como que se resolve isso? De duas maneiras. Ou você vai utilizar alguém da base, né? Ou você vai contratar alguém. Isso eu tô falando em 2023. O Fluminense já renovou o contrato do Marcos Pedro, que é o lateral esquerdo hoje, que mais se destacou na base, né? Atuando ali pelo sub-23. Foi integrado ao profissional e teve o seu contrato renovado. Então, ele deve ser um dos jogadores que vão ser testados, né? Só que uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, seriamente, é que existe também um outro caminho que também o Fluminense vai tomar, tá? Por que eu falo também? Porque não é porque contratou alguém que o Marcos Pedro vai ficar de fora, tá? Não. Já tá rolando até uns boatos aí do próprio Cristiano ser emprestado pro ano que vem, tá? Depois a gente fala sobre isso com mais detalhes. Agora, em relação ao mercado, o Fluminense tem três nomes que interessam pra lateral esquerda. Primeiro nome, aí é o Reinaldo. Só que, segundo o Natiflu hoje, né? O Reinaldo, ele deve renovar com o São Paulo e vai melar, provavelmente, uma futura, uma possibilidade de uma vinda de Reinaldo aqui no Fluminense. Outro nome é Juninho Capixaba. Destaque do Fortaleza. Querido e requisitado, né? Disputado, vários clubes têm interesse aí no Juninho Capixaba. O Fluminense é um deles. E o outro nome, esse aqui, pouco falado ainda na mídia, tricolou, mas é o Jorge, tá? Pra mim, pelo menos foi o que eu consegui ver. É o que falaram comigo, né? Tô esperando até alguma mídia, alguém falar. Mas que o Jorge seria um dos nomes que o Fluminense tem interesse. Ainda mais que vive um momento muito complicado no Palmeiras. Vamos lá. Esperando nisso aqui, ou baseando nisso aqui, nós temos aqui, ó. Primeiro vamos falar do Jorge, tá? Olha só, na tela pra você, Jorge, aqui no Transform Marketing, né? E você vai ver aqui que o Jorge, ele tem 26 anos. Sabe o que quer dizer? Que tanto o Jorge quanto o Juninho Capixaba, que é 25, 26 anos, eles vão viver o auge físico agora, né? Muitos estudiosos dizem que o auge que o jogador terá na sua carreira é com essa idade, né? Dos 25 aos 28 anos. Depois dos 28, 29, 30, aí já é declínio, né? O auge é agora. Bom, nós temos dois jogadores que o Fluminense tem o interesse, que vão viver o auge físico ou estão vivendo. No caso do Jorge, ainda não, porque ele já teve lesões sérias na carreira, mas ele tá vivendo um período lá, meu amigo, de anonimato dentro do Palmeiras. Então, olha, aqui em cima, né? Aqui em cima, você vai ver o contrato dele lá em cima, né? E ele tem um contrato, de fato, com o Palmeiras até 2025. É um contrato enorme, muito grande, né? E sim, ele não está sendo utilizado pelo Palmeiras. O Palmeiras não vai forçar, não vai segurar ou vai dificultar a sua saída, tá? E ele é do Urã. Outro ponto que me faz acreditar que o Fluminense tem interesse nele mesmo. Ele é do Urã. Só que o Jorge, ele vive uma baixa, galera. Olha aqui os números do Jorge esse ano. São esses números aqui. Série A, Copa do Brasil, Libertadores. Pode ver que ele teve oito jogos na Série A. Ó, consegue acompanhar aí. Copa do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Olha lá. Copa do Brasil. Libertadores. Foi cinco jogos. Polistão, sete. Então, ele teve jogos, né? Só que como você pode acompanhar também, não tem assistência nem gols, né? Olha só. Bizarro. Então, ele tá vivendo, assim, um momento de anonimato. Por quê? Porque no Palmeiras tem duas grandes opções. O Piqueires, eu estou lá, ainda tem o menino da base. Que é o... Eu não sei se agora é o Vanderlei. Como é que é o nome dele? Bom, desculpa, né, gente? Eu não sou palmeirense. Mas tem dois bons nomes na lateral esquerda do Palmeiras hoje. E o Jorge, ele tá de lado. Uma coisa que dificulta, ó, em relação ao Jorge, é esse salário, né? Dizem que ele tem um salário lá de um milhão. Imagina o quanto que o Palmeiras deve estar doido e fala, ó, dá uma garfada nele, né? Deve estar maluco. Então, é isso. Esse é um dos nomes. Não tem muito o que falar. Só puxar no histórico que a gente tem do Jorge, né? Jogando pelo Santos, ele voou. Jogou muito. Onde o Santos foi finalista da Libertadores. Jogou até a final no Maracanã. Não sei se vocês lembram disso. Ele jogou muito no Santos, né? Jogou bem no Flamengo. Foi o time que o revelou. Jogou no Mônaco. Eu acho que ele foi até bem também. Mas no Palmeiras, né? Agora, vamos pra outro nome aqui. Esse daqui. Roninho Capixaba. Roninho Capixaba, gente, ele tem um contrato terminando com o Ceará, tá? É bem verdade aqui o contrato. Se tu pegar aí, ele tem um contrato terminando com o Ceará. Ele tem um contrato terminando aí com o Ceará, ó. Se você ver aqui em cima, ó. Beleza. Assim, ó. Você vai ver o contrato aqui. Termina com o Ceará o contrato de empréstimo, tá? Mas ele pertence ao Grêmio. Ao Grêmio. E em relação ao Grêmio, o contrato dele termina em março, tá? E é isso. Basicamente. Ele já pode assinar um pré-contrato. E é um dos jogadores mais requisitados hoje na lateral esquerda. Eu tenho aqui Cruzeiro, o próprio São Paulo, Fluminense. E mais dois times lá têm interesse no Capixaba. Cada dia que passa, mais times se interessam nele, né? Eu tenho um salário baixo também, né? É um ponto positivo. E vamos dar uma olhada nos números aqui pra gente já ir pro próximo assunto desse vídeo. Números aqui do nosso querido Capixaba. Jogou muito, né? Jogou 53 partidas. Três gols, né? E sete assistências. Esses são os números do Juninho Capixaba. Se eu pudesse, assim, no custo-benefício, Juninho Capixaba vai custar muito menos do que o Jorge. Juninho Capixaba iria custar muito menos do que o Reinaldo, né? Que deve ficar no São Paulo. E é um jogador que vem vivendo um momento muito bom. E vai viver o auge dele agora, né? 25 anos. Então, eu, Thiago, contrataria o Juninho Capixaba, por mais que eu entenda que muita gente não conhece e ainda fica com o pé atrás. Ah, o Juninho Capixaba, né? Mas, gente, olha só. Se você olhar os números, o valor, o custo-benefício é bizarro como ele vale a pena. Tá pensando nesse aspecto. Então, o Fluminense vai ter que fazer a sua escolha. Vai usar Marcos Pedro, vai no mercado pra trazer Jorge, ou Juninho Capixaba, ou outros nomes que podem surgir aí. Tem a galera que fala do Cândido, né? Que é um lateral do Nacional. Outro dia eu trago um vídeo sobre ele. Se seria ou não uma boa conclusão, tá? Pode ser? Então, beleza. Já deixou o like nesse vídeo e faça a sua escolha. Jorge, Juninho Capixaba. Ou quem você acha interessante para o outro dia do Fluminense. Comente aí. Quem sabe não surge aí como um vídeo e provavelmente vê se o Mário assiste aí. Ou quem ganhar as eleições no Fluminense. Vamos para o próximo vídeo? Fluminense tem acordo... Vídeo não, gente. Notícia. Fluminense tem acordo verbal com o Fernando Diniz, tá? Para a renovação de contrato. O técnico tem vínculo contra o Colô até o fim de 22, mas deve seguir em 23. Diz aqui o Paulo Brito. Tá, ó. No aguardo de uma definição das eleições do Fluminense, o contrato até o fim desse ano, o Fernando Diniz deve continuar no comando, né? O Netflop falou que o clube e treinador já tem um acordo verbal. Então, tá corbado, né? Só estamos esperando aí. Falta muito pouco para sacrementar a renovação. Ainda há uma discussão, por exemplo, se o novo compromisso será de um ano até o fim de 23, ou de dois anos até dezembro de 24. Certo mesmo é que o Diniz será valorizado e ganhará um aumento salarial. É dessa maneira. Bom, é isso. E, sinceramente, eu acho que é justo. A temporada do Fluminense com o Diniz é muito mais do que eu esperava sem ele. E é justo o Fluminense manter o Diniz. Não só o Mário, na minha opinião, o Solto, o Rolim, a Demar ou a oposição unificada, manter o Diniz é a escolha mais acertada que vamos fazer. Porque o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense precisa de dinheiro. Um técnico, pelo que recebe, o Fernando Diniz, por mais que tenha, aumenta. Fazer o trabalho dele, não sei se a gente vai achar não, tá? Mas, amigos, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bom ter você com a gente. Não esqueça. Deixa o like nesse vídeo, rapaz. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho que colou. Tudo isso é importante demais para o crescimento do Hora do Fluminense. Conto com vocês, tá? Beijão. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.